O Adéz tinha Dono, né, Roberto Ribeirino, então como é que vai ser, entendeu? E aí tinha Adão, tinha Nelson Lopes, tinha uns grandes jogadores ali e eu queria jogar, então fomos lá botar 11, né. E todos eles grandes jogadores, Nelson Lopes falecido também, o Adãozinho, né. Aqui na zona o Leste, o Nelson, né, e o Adão, Adão também falecido, eram grandes jogadores, né, então, é, sempre foi uma honra jogar, jogava com a 10 quando tinha numeração fixa, jogava com a 10 quando o Orelha não jogava, o Orelha jogava tinha que mudar, não tinha inteligência. E você lembra no jogo marcante seu no Corinthians? Você fez o K10, você fez gols, né? Sim, fiz conta portuguesa no Parque Antártico, no Sem Bolo, tem coisas assim que a gente lembra e tem coisas que eu não lembro, mas tinha um amigo meu, que adorou numa pizzaria lá no Guilherme, o Guilherme, aí ele ia com a família comer uma pizza e tal, e ele falava assim, é, mas São Paulino, ele falou, no Valdir Pérez não, no Valdir Pérez não. Bom, um dia eu falei, mas porra, essa dele, ele me separa. Você lembra uma jogada assim, que o Valdir Pérez saiu, socou a bola na área, quase na área grande, e você pegou de sem pulo no mundo, pegou de sem pulo e o Valdir voltou e fez a defesa, eu falei, lembro, mas ah, eu só lembro, só lembro, porra, mas é gozar dessas coisas no futebol, que você nem se toca, mas alguém viu, alguém notou detalhe, alguém, isso é muito bacana. Mas tantas coisas também, né, Pita, como vai lembrar, né? Não, mas não é isso, é que tem um significado, né, às vezes eu vejo comentários de jogadores na televisão, dizerem algum, ah, perdeu o gol, pegando isso aqui, outro dia eu tava conversando com o Casagrande e falei o seguinte pra ele, falei, pô, esses caras que comentam futebol, e ele é comentarista, soubesse o que é pegar uma bola no meio de campo, né, uma bola jogou até elas 44 e 30 do segundo tempo, que o time tá perdendo de 1 a 0, o empate você é campeão, e aí você pega a bola, ela sai na sua frente, você correndo aquele espaço de 50 metros, o que se passa na cabeça desse sujeito, ninguém, absolutamente ninguém é capaz de imaginar o que passa se o cara não jogou. Então, como é que ele pode comentar que o cara perdeu o gol, porque ele passa que ele tá bem na partida, ah, legal, ele faz qualquer coisa, porra, eu já errei 2, 3 passes fáceis, tá, não sei o que, porra, o goleiro vai sair, o goleiro não vai sair, porra, o que vão dizer na feira pra minha mãe, o cara vai falar, seu filho não joga porra nenhuma, a bola vai ficar, o goleiro vai sair, não vai sair, são coisas... Mil e uma coisa. Mil e uma coisa em segundos, que é o esporte, eu tô falando do futebol, mas certamente tem, em todos os esportes, tem essa característica, o esporte é um fator de aprendizado pra vida, vida, é, demais. A Paula, a Mética Paula, minha amiga, a minha amiga e outro dia a gente, outro dia já faz algum tempo que eu não a vejo e a emoção, todo mundo fala da Hortência, da Hortência, da Hortência, da Hortência, na hora de dar a medalha, pra ela quando foi campeão olímpica em cuba o fidel castro pegou virou e o número dela falou pra você não brincando porque realmente é o grande nome da minha opinião acho que então a emoção dela se imagina é um presidente o nome na polícia é um cara que diga se ele está fazendo a ditadura se ele é o fidel se é o tênis não importa aqui mas é uma personalidade mundial reconhecer naquele naqueles minutos do jogo o talento de uma pessoa é demais só o esporte proporcionar isso fica marcante mesmo